Delegado, o senhor disse que o primeiro a ser pego foi o executor, como é que foi esse momento? Isso, nas diligências empreendidas desde a data de ontem, desde a primeira notícia do crime, a gente conseguiu localizar hoje, pela manhã, o executor, fizemos também a prisão junto dele e do agenciador. Delegado, como é que foi arquitetado? O senhor pode resumir para a gente? A questão do mandante, agenciador e executor. Pois é. A motivação do crime se deu em razão do problema envolvendo a política em Nova Acordo. O vice-prefeito, que é o mandante, insatisfeito com o não repasse de alguns desvios de verbas realizados no município de Nova Acordo, teve um atrito com o atual prefeito. Em razão disso, ele optou por tomar essa decisão de ceifar a vida do atual prefeito doutorzinho.